Oi! Hoje é 20 de maio, é dia do genérico e a farmácia permanente, em parceria com o laboratório CIMED, traz uma ótima promoção pra você. Medicamento genérico, esse da caixinha amarelinha, você vai levar dois, mas só vai pagar um. Você leva dois, medicamento genérico, mas só vai pagar um. Esse da caixinha amarelinha, viu? Que é do laboratório CIMED. Aproveita, participa, meu filho, minha filha, corra logo pra casa, viu? Tá tudo aqui pra você, olha. Amarelinho! Tá com dor de cabeça? Tá com dor de coluna? Tá com dor de barriga? Tá com dor nas pernas? Então, toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta, e você vai melhorar. Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta, e você vai melhorar.